Tô aqui, ó, de cabeça baixa, olhando pro celular, sabe por quê? Porque eu tô antenado. Olha só, Portal SCC10, aqui na palma da minha mão, fecha aí, Dionê, você tem tablet, computador, enfim. É informação em tempo real, mas agora vamos beber da fonte. Vamos direto na fonte. Tá aqui o Yotam, Neto, boa noite, tudo bem, Yotam? Tudo bem, tudo certo, melhor agora. Boa semana, maravilha. Trazendo os destaques do Portal SCC10 aqui pra toda Santa Catarina. Meu boa noite especial pra todos vocês que acompanham o Tá Na Hora e se Tá Na Hora SC, Tá Na Hora dos destaques do SCC10. Vai lá, amigão. E eu começo aqui com uma informação hoje que preocupou principalmente os moradores do sul do estado e assustou realmente as pessoas que transitavam pela BR-101 no trecho sul. Um caminhão carregado de combustível, reportagem aqui da Mariana Pedroso, se chocou contra uma carreta provocando um incêndio de grandes proporções no sul do estado, mais ou menos ali na altura da ponte de Laguna. Você tem as imagens aí na sua tela pra conferir. Realmente a fumaça preta assustou e foi vista a quilômetros de distância, bem como também o fogo que tomou conta das duas pistas na rodovia, na BR-101, e deixou o trânsito interditado por algumas horas, provocando congestionamento em dois sentidos. As informações completas, os vídeos, as fotos dessa ocorrência, você confere, é claro, no scc10.com.br, mas por sorte apenas uma pessoa teve ferimentos leves. Dando continuidade aqui nos nossos destaques de hoje, eu falo de oportunidade para os professores. Você que é professor, está buscando uma colocação no mercado de trabalho, fica atento porque encerram hoje as inscrições para aquilo que está sendo chamado de o maior concurso público da história de Santa Catarina. Serão 6.500 vagas para contratação imediata, 5.000 vagas para professores, 1.500 vagas para cargos administrativos e para diversas cidades do Estado. As provas são divididas em duas etapas e todas as informações e como você pode fazer as inscrições que, como eu falei, encerram hoje, estão no scc10.com.br. A divulgação do resultado do concurso está marcado para o dia 28 de novembro, também conhecido como meu aniversário, Clayton Raimundo. Quando? 28 de novembro. Espera aí.